Olá, boa tarde. Será concedida daqui a pouco a entrevista coletiva sobre a publicação do decreto de programação orçamentária e financeira. A declaração será feita pelos ministros da Fazenda, Joaquim Levi, e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa. A repórter Priscila Machado vai acompanhar a entrevista e tem mais informações. Priscila, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Daqui a pouco, aqui no auditório, os ministros da Fazenda, Joaquim Levi, e do Planejamento, Nelson Barbosa, vão anunciar o corte para o orçamento em 2015. Segundo o governo, essa medida é necessária porque houve uma desaceleração da economia brasileira, tendo em vista a crise financeira internacional. Essa medida é necessária para manter a segurança e a competitividade da economia e também para assegurar a manutenção dos programas sociais. A meta do governo em 2015 é fazer um superávit primário, que é a economia para pagar os juros da dívida de 1,2% do PIB, que é a soma de toda a riqueza produzida pelo país. Obrigado, Priscila. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.